Fala comigo, bebê! Ei, bebê! Bitcoin papocando, explodindo, estourando a tampa, bebê! É, eu te falei! Quem já faz parte desse canal aqui, já conhece, eu já te falei! Que nós estávamos prestes a fazer o movimento, todo mundo com sentimento negativo, e eu falei calma, 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 bebê, que a gente está prestes a fazer o movimento, ó! Presta atenção agora que eu vou te dizer tudo o que vai acontecer agora, tá? Tá preparado pra saber cenas dos próximos capítulos aí? Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, insano, bebê! Se inscreve, deixa teu likeão, e não esquece de ativar as notificações, beleza? Outra coisa também, se você ainda não opera e ainda não me conhece, né? Meu nome é Alano Cripto, eu moro aqui, vivo aqui nos Estados Unidos, tá? Trago todo dia a realidade do mercado, beleza? Eu trabalho com opções binárias, né? Aqui embaixo, inclusive, tem link pra você abrir uma conta na PocoChop, né? E também opero criptomoedas aqui pela Bybit, também tem link aqui na descrição desse vídeo pra você abrir uma conta também na Bybit, tá? Quer ganhar dinheiro comigo todos os dias? Meio dia, bebê, e às 21 horas, tá? Não perde o Opera ao vivo, tá? Com muita gente aí ganhando dinheiro todo dia, beleza? Mas para de papo e um bora simbora! Bebê, deixa eu te falar aqui o que é que vai acontecer, tá? Gráfico do Bitica na tela. Bebê, o seguinte, ó, o que eu quero te mostrar é o seguinte, uma coisa e muita gente nunca atentou pra isso, ó. Mas primeiro, eu vou colocar aqui, eu vou sair do gráfico diário e vou colocar no gráfico semanal do Bitcoin, beleza? Esse gráfico aqui, semanal, ó. Nas lives, eu venho falando há muito tempo sobre o cruzamento dessas minhas duas médias aqui, ó. Da minha média branca com a minha média amarela. Notem que toda vida que eu faço o cruzamento da minha média branca por cima da amarela, eu tenho um movimento muito expressivo. Alana, quando foi isso? Foi bem aqui, ó. Quando a gente acabou de sair lá do Covidão, tá? Mais precisamente lá em março, né? De 2020, quando a gente saiu, né? Nós tivemos o cruzamento precisamente no dia 11 de maio de 2020. Nós fizemos o cruzamento, foi aonde começou a nossa corrida total aí pelo nosso próximo Bull Run. Correto? Então, galera, notem que esse cruzamento ele aconteceu agora, né? No dia 29 de maio. Inclusive, se você ainda não sabe, eu tenho um live aqui no dia 29 de maio falando sobre esse cruzamento. Enquanto todo mundo achava que isso daqui ia despencar, que ia simplesmente degringolar, né? Que a gente ia pra 12, pra 10, pra 9, igual como a gente sabe, que tinha muito canal brasileiro grande falando sobre isso, eu falei, calma, galera, que as médias ainda não se cruzaram e não chegaram nem a cruzar. Mesmo com essa queda, elas chegaram próximo ao cruzamento, mas não chegaram a cruzar as médias, né? E notem aonde que a gente tá agora nesse exato momento. enquanto todo mundo achava que quando ele ia aqui pra baixo, a gente veio comprando desde lá dos 15 mil, inclusive, se você acha que eu não comprei, eu comprei ao vivo aqui várias e várias e várias vezes. Enquanto todo mundo dizia, Alano, ele vai despencar, aqui não compra, porque ele vai pra 12, eu comprei. Alano, não compra, eu comprei, eu comprei, eu comprei, eu comprei, e continuo comprando, mesmo que seja nessa região. Por que, Alano? Porque Bitcoin abaixo, ainda de 30 mil dólares, ainda é de graça. Exatamente, de graça. Beleza? Então, vamos lá. Quais são os próximos obstáculos? Aonde é que a gente tem que ficar de olho? Galera, é o seguinte, ó, se a gente passar de uma vez por todas, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, tá? Deixa eu só encontrar aqui a ferramenta precisa que eu preciso pra desenhar, tá? Galera, se a gente passar de uma vez por todas, tá? Dessa região aqui, ó, dessa região aqui, galera, dessa região, eu vou te falar uma coisa, 30 mil, eu acho muito difícil a gente voltar, né? Por que, Alano? Porque notem que a gente já batemos nessa região por várias vezes, ó. Aqui nós fizemos um recuo, lá quando a gente cruzou as médias, nós subimos e fizemos um recuo nessa região. Quando a gente atingiu o próximo topo histórico, lá nos 65 mil, nós voltamos e voltamos a visitar a região dos 30 mil de novo, voltamos novamente lá pra 69 mil, né? Aqui testamos de novo, ó, fizemos uma breve interação com ela, né? E aqui a gente vem testando. Então, o que acontece? A gente agora, nesse exato momento, notem que toda essa região aqui, tá? Pelo meu VPVR, é uma região de negociação e a partir daqui pra cima, eu praticamente eu não tenho muitas zonas de acumulação, eu não tenho muitas zonas aqui de briga, então pra mim praticamente o caminho tá livre pra mim poder seguir em frente. Então, o que acontece? Se eu, por algum motivo, conseguir, tá? Romper, seja com a questão do ETF, seja com a questão que o pessoal tá utilizando o Bitcoin agora como security, como commodity, né? Seja com qualquer outra coisa, que seja agora, que o pessoal agora tá vendo o valor no Bitcoin, que agora o pessoal tá vendo a questão da fomo, que tá vendo uma vela verde, bonita, engolfando todo um movimento de baixa de várias semanas, e agora estão com medo de perder, né? O fomo, em inglês, é medo de ficar de fora, traduzindo, bem popular, tá? E estão com medo de ficar de fora nesse movimento. E a gente pode ter uma expressão muito grande de alta. Por quê? Vou te mostrar agora. Porque muita gente tá posicionado os seus stops aqui. Eles estão enxortando o movimento agora. Por quê? Porque nós tivemos uma rejeição, tivemos duas, tivemos três, tivemos quatro, tivemos cinco, tivemos seis rejeições aqui nessa área, tá? Então, o que é que o pessoal tá fazendo? O pessoal tá achortando esse movimento, colocando aonde? Aonde? Aonde os stops? Justamente nessa região aqui dos 32 mil dólares, 32 mil e 300 dólares. Então, o que acontece? Podemos haver muitas liquidações até aqui em cima. Então, a gente pode ver, a gente pode vir sim, né? Vim fazer um movimento mais brusco de alta, rompendo os 32 mil dólares. E eu vou te falar uma coisa, se a gente romper os 32 mil e 300, e a gente começar a fazer candles a partir daqui de cima, galera, eu sinto muito te informar que abaixo dos 30, tá? Never. A gente provavelmente não vamos mais conseguir ver o Bitcoin abaixo dos 30 mil dólares. Alano, e agora, o que é que eu faço? Se você ainda não tem Bitcoin, se eu fosse você, eu trataria de comprar pelo menos um pouco pra ir me programando e ir comprando. Mas eu vou te falar uma coisa, antes que você saia feito louco comprando, existem outras moedas que eu quero que você fique de olho nesse canal que eu vou estar te passando todos os dias. Mas antes de você sair feito louco comprando, eu tenho uma estratégia de acumulação e tenho uma estratégia de venda. Por quê? Porque não adianta você só acumular porque seu dinheiro vai ter que ser infinito se você só comprar. Então eu tenho uma estratégia de comprar e vender. Então eu compro, eu vendo e assim eu consigo comprar barato, vender mais caro e aumentar a minha posição, a minha exposição em Bitcoin. Eu quero que você fique atento no gráfico semanal aqui pro RSI. Note que no RSI eu ainda não conquistei a minha zona bullish que é essa parte verde aqui do gráfico. Tá bom? Toda vida que eu conquisto a minha zona bullish é uma zona que eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Porque é uma zona que me disse pra mim vender exatamente e não pra mim comprar. Toda vida que eu tenho essa zona pontilhada aqui que esse meu gráfico ele chega nessa zona pontilhada aqui sim é a minha zona de compra. Então, notem que eu estou com a minha média apontada pra cima querendo entrar nessa zona de acumulação. Lembrando pra vocês que ainda eu tenho tempo pra entrar nessa zona de acumulação, né? que se eu voltar a repetir alguns movimentos deixa eu só ver onde é que vai estar aqui o 79 o 80 dessa zona de acumulação deixa eu só ver onde é que vai estar possivelmente esses 80 nessa zona de acumulação aqui, galera? Porque se esses 80 estiver aí, galera deixa eu ver mais ou menos onde é que vai estar o preço galera, vai estar provavelmente se a gente voltar aqui pra essa zona nós vamos ver o Bitcoin aí na base dos 41 mil dólares que vai dar justamente galerinha 41 vai dar justamente nesse topinho aqui, galera ó, aqui atrás ó, tá? Super normal e super condizente com análise, tá bom? Vai dar nesse topinho de 41 mil dólares beleza? E eu acredito sim que a gente vai se encaminhar porque toda vida que a gente embica pra cima a gente vai se encaminhar pra cá, tá? Mas toma muito cuidado porque, Alano porque nessa região onde a gente está é bastante perigoso por quê? Porque aqui notem que a gente já tentou várias vezes entrar nessa região e a gente tomou uma rejeição nessa região, tá bom? Lembrando pra você também que eu vou te mostrar agora no diário que você vai ficar atento também pra um próximo movimento e no diário a gente está bastante sobrevendido no diário, né? Ó, quando eu coloco aqui no diário eu vejo que a gente está bastante sobrevendido ó, no diário a gente já conquistou essa região a gente já conquistou nós já estamos bem esticados no tempo gráfico diário, tá? E aqui na minha estratégia aqui eu não compro aqui eu vendo, tá? Eu vou comprar de novo quando eu chegar nesses limites aqui novamente, tá? Lá pro 30 do RSI que talvez vá dar por volta aqui desses topos aqui novamente dos 28.200, tá? Se a gente não conseguir romper aqui, tá? Entenda quais são as condicionais porque pro RSI ele zerar pra cá novamente não quer dizer que o preço precisa baixar, tá bom? Isso aqui eu te ensino gratuitamente na minha comunidade e se você ainda não é membro do canal pelo mais barato do Campitza você se torna membro do canal também tem link aqui na descrição, tá bom? Então, não quer dizer que ele precisa voltar pra esses patamares pro RSI zerar se a gente fizer se a gente fizer um rompimento dessa região aqui atrás que eu falei pra vocês que é a região dos 32 mil dólares e a gente conseguir ficar aqui em cima eu posso lateralizar enquanto o RSI ele reseta me dizendo o quê? Me dizendo que eu tive o meu momento de descanso pra me criar força mais uma vez pra me poder levantar esse movimento mais uma vez pra me poder fazer mais um movimento de alta veja como é interessante então consequentemente eu posso estar fazendo esse tipo de padrão também, tá? Mas no meu setup aqui eu tenho que ficar bastante atento por quê? Porque aqui é o topo do ano tá? Aqui vai ter bastante resistência a gente não vai conseguir passar de uma vez por todas, tá bom? Tem que prestar atenção sobre isso a gente tá bonito pra alta, tá? Tamo bem forte tá bom? Mas só que aqui é bastante complicado então presta atenção tá bom? Fica de olho se você já gostou não esquece tá? Mais uma vez se inscrever nesse canal deixar o teu likeão tá? Presta atenção olha as condicionais tá? Ativa as notificações e fica de olho no canal que eu vou trazer mais outras criptomoedas tá? Se você quiser saber mais criptomoedas deixa aqui no comentário tá? O que você quer saber sobre cripto tá? Deixa qual é a tua cripto que tu quer que eu analise aqui tá bom? Seja muito bem-vindo ao canal do Alano Cripto e vem comigo na live de meio-dia às 21 horas faturar muita grana comigo tá duvidando? Vem assistir que a putaria é garantida beleza? Eu sou o CNS que mora aqui nos Estados Unidos mas eu sou da hora beleza? Então vem tá? Eu não mexo com o cripto de agora não faz muito tempo tamo junto bebê vem só vem com o pai que o pai é bravo ai pai para tamo junto valeu tchau tchau